Sabemos que o técnico Jorginho ficará no comando do Vasco até o final da Série B, mas do jeito que as coisas andam, ele não continuará no comando da equipe ano que vem. Fala aí galera, saudações Vascaínas, eu sou Marquinhos Costa e você está no canal O Sentimento Não Para. E se você é novo por aqui, já deixe seu like e se inscreva no canal. O técnico argentino Voivoda está no final do seu contrato com o Fortaleza, ainda não se decidiu se continuará no comando da equipe para ano que vem na próxima temporada. O Fortaleza tem o interesse de renovar o contrato com o treinador por mais uma temporada. E Voivoda pediu mais um tempo para pensar e o treinador disse o seguinte, abre aspas, eu pretendo responder após o final do Campeonato Brasileiro, quero seguir focado no meu trabalho. Na verdade, Voivoda quer ganhar mais tempo, pois o mesmo sabe que o nome dele está sendo muito especulado em várias equipes do futebol brasileiro, como Corinthians, Atlético Mineiro e principalmente o nosso gigante da colina, que tem nele uma das principais contratações para o comando da equipe ano que vem. E os empresários da 777 Partners estão de olho no futuro do treinador argentino. E Voivoda é um dos melhores treinadores no mercado brasileiro. E você acha que o Vasco deve tirar o técnico argentino do Fortaleza? Deixe aqui nos comentários, porque aqui é Vasco e o sentimento não para.